Pois é, mas os feirantes aqui de Três Lagoas também estão encontrando alternativas para poder comercializar os seus produtos. Quem tem as informações para a gente agora, novamente, é a Daiane Oliveira. Neste momento de enfrentamento ao coronavírus, agora com medidas um pouco mais rígidas desde a última semana, todos os setores precisaram se adequar, inclusive os feirantes. E eu estou aqui hoje com o coordenador do grupo dos Hortifrutis, do assentamento 20 de março, o Júlio César, e ele vai falar um pouquinho a respeito de como está sendo essa adequação neste período de pandemia, de enfrentamento. Vocês estão trabalhando com o delivery, não é mesmo, Júnior? Sim, nós tivemos que nos adequar, como você mesmo disse, a realidade hoje é outra, as feiras estão suspensas, e como a produção não para, nossos produtos são perecíveis, então tivemos que nos adequar a uma forma mais rápida de entrega, então passamos aos deliveries. E este cenário está otimista, vocês estão recebendo bastante pedidos? Bom, essa migração não é tão fácil assim, tendo em vista que partir de uma feira para um delivery, para pequenos agricultores, é uma coisa um pouco complicada e complexa. Mas a transição está sendo bacana, ainda não chegamos ao ponto da mesma venda que é feita nas feiras livres, mas está aumentando a venda gradualmente. Conforme a adesão dessas pessoas, com o respeito e os produtos de qualidade do nosso assentamento, as pessoas estão aderindo cada vez mais a essa iniciativa. E, Júlio, isto vocês começaram a fazer há pouco tempo, ou já tem, desde que começou esse enfrentamento à pandemia? Bom, tudo começou com a migração de uma feira que nós fazíamos dentro do UFMS, do campus UFMS. O ano passado, quando foram suspensas as aulas, a professora Rosemary, que é a coordenadora desse projeto, ela teve a ideia de migrar essa feira para uma plataforma online e começar a fazer esses pedidos. Naquele momento, a coisa ainda era tímida, era pequena, porque estava logo no começo da pandemia, ainda a gente não tinha noção ainda de o tão grande seria essa pandemia e tão assustador. E aí, então, foi montada a primeira plataforma para a gente, a partir daquela feira. Depois, como a gente faz feiras em vários condomínios, e mais a feira livre, os condomínios também, nós levamos essa ideia de fazer esses pedidos via WhatsApp, ou até mesmo usar a plataforma que a universidade criou para fazer esses pedidos, e foram migrando aos poucos. Não é a mesma coisa de uma feira, que uma feira você tem uma venda maior, porque os produtos estão expostos, as pessoas acabam pegando mais coisas, enfim. Porém, a gente consegue ainda manter um equilíbrio nas contas, um equilíbrio nas receitas, que está difícil. E a adesão de vocês é maior via plataforma ou WhatsApp? A plataforma é um pouco maior, porque pega mais pessoas. A gente está falando de toda o FMS, né? Então, a gente tem mais de 200 pessoas cadastradas na plataforma. Então, é um pouco maior. Porém, tudo são complementos, a gente não pode ficar apenas com a plataforma, e também, nesse momento, nós não podemos rejeitar vendas. Nosso produto é perecível, as escolas estão paradas, nós não conseguimos vender para as escolas, as feiras estão paradas, os restaurantes diminuíram muito o consumo. Então, a gente tem que, de toda forma, tentar escoar essa produção, até mesmo para garantir o sustento do agricultor. Júlio, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, realizado essa entrevista e esclarecimento aqui conosco. No portal JP News, nós divulgaremos uma lista com os contatos destes feirantes, para que você, consumidor, possa ter acesso a eles, assim que você precisar, ajudando-os a se manterem neste mercado, diante deste momento complicado que estamos passando, e também não deixando de adquirir os seus produtos com qualidade.